E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de galera DLC 1, ela já tá disponível para os donos do Season Pass do jogo, a gente recebeu os preços do pacote de compilação das músicas do anime, nas plataformas é que o jogo é comercializado, e também foi introduzido na versão de PC as cartas, né, então você pode vender as cartas ou então aumentar o seu level na Steam. Mas enfim, indo por partes como sempre, primeiro no caso da DLC 1 do jogo, ela já tá disponível pra quem é dono do Season Pass, mas se você quiser comprar de forma separada, vai ter que esperar a parte 2 da DLC, já que eles vão juntar a parte 1 e parte 2 em um único pacote, o que eu acho assim bem complicado, até porque sempre que são jogos da Bandai, quando você tem um Season Pass, a DLC logo mais fica disponível pra quem não comprou o Season Pass de forma separada. Eu entendo que é uma DLC que não tem uma duração tão grande assim, né, eu vou claro fazer análise e divulgar a duração tudo certinho pra vocês, mas não é uma DLC muito extensiva, e possivelmente por isso eles resolveram juntar pra venda separada, mas eu ainda acho que deveria ter sim a opção da galera comprar a parte 1 e parte 2 da DLC de forma separada, porque o cara ele vai ter que esperar mais ou menos uns 2 meses pra parte 2 sair, então eu creio que seja uma coisa meio complicada, e até um tiro no pé da Bandai em alguns sentidos, mas enfim, por enquanto, pra quem tem Season Pass. E se você tem um Season Pass, como que eu baixo essa DLC? Ela tá disponível, então na PSN você tem esse arquivo aqui, na Live você também tem um arquivo para DLC, e na Steam ela tá aparecendo aqui dentro dos conteúdos gerenciáveis, então ela não tá na loja, mas você abre aqui, gerencia seu conteúdo e acha a DLC, né, só colocar ela pra instalar, se não instalou, claro, é automaticamente, e iniciar o jogo. Lembrando que pra funcionar, tem que tá na versão 1.10 do jogo, né, que até sai um pouquinho atrasado, é na versão de Xbox One, né, o que não é tão comum é por parte da Bandai, mas enfim, baixa a 1.10, abre lá um menuzinho, temos a opção de conteúdo adicional, e dentro de conteúdo adicional você pode acessar o conteúdo da DLC, vai te redirecionar para o planeta do Bios, que é o cenário da DLC 1 do Dragon Ball Z Kakaroto. Então é bem simples, no geral, mas os horários que as coisas são disponibilizadas variaram de acordo com a plataforma que você tem, então agora tá disponível tudo, mas sempre tem isso, da Live sai meia-noite, da PSN sai mais ou menos mais uma hora, né, no caso da Live, dessa vez até saiu um pouco mais tarde, porque a atualização saiu bem depois, em comparação com o PlayStation 4 e a Steam, então teve essa situação, mas enfim, já tá tudo disponível aí pra você que tem o Season Pass. Agora, sobre o pacote de músicas do anime, a compilação, nós já temos o preço da venda separada, lembrando que ele tá disponível de forma gratuita, caso você tenha a edição Ultimate do jogo, né, você fez a pré-venda, ou então comprou ela em promoção, mas pra quem quer comprar de forma separada, na PSN tá R$ 62,50, na Live R$ 69,90, e na Steam a gente também tem um preço bem salgadinho, que é o mesmo da Live, R$ 69,90, então não é um preço muito amigável, né, então você tem aqui 11 músicas para o jogo, tá aqui a lista pra vocês conferirem, só que vale lembrar que se seguir o padrão do Fighters e também do Zero Verse 2, vamos ter várias músicas que são em formato de TV, ou seja, um minuto e meio, não é a variação do disco, né, porque na TV você tem um recorte do conteúdo, né, da música, porque é pra caber na abertura, e depois eles lançam uma versão de álbum, então eu acho bem complicado é licenciar apenas a versão da TV, que é bem menor do que uma de álbum, que pra jogo de videogame se encaixa de uma forma muito mais interessante, e assim, se a gente compara com o preço em dólar, que tá disponível aqui, por exemplo, ele tá custando 15 dólares, pra dólar é uma DLC cara pelo conteúdo que é oferecido, e pelo que eu vi, a conversão foi entre 4 reais e 5 reais, né, já que o dólar, ele tá oscilando bastante, eu só espero que as DLCs grandes do jogo, né, quando a gente vê a venda separada, não sejam tão influenciadas assim pelo dólar, pelo que eu tô vendo, a Bandai já tá começando a reajustar alguns preços, outras empresas estão tentando segurar, né, por conta da situação global, que as moedas estão oscilando bastante, mas enfim, a gente já tá vendo uma conversão de dólar pra real, um pouco acima dos 4 reais, então é uma situação um pouquinho complicada, já que se eu fosse seguir a conversão de 4 reais, seria 60 reais e não 70 reais, como tá aqui, fora que os demais pacotes de música para Fighters e outros jogos, eles custam 50 reais, que já é um preço caro, quem dirá agora, né, custando 70 reais, 50 reais em algumas plataformas, enfim, e só pra finalizar sobre os cards da Steam, eles já estão disponíveis, e o que eu achei interessante logo de cara, é que se você tinha jogado um pouquinho do jogo, eles já vão desbloqueando vários cards aqui, é pra você usar, eles não tão aparecendo aqui porque eu já vendi alguns cards e tudo, então eles tão lá no marketplace do jogo, no caso do Kakaroto, a gente tem no total 14 cartas, como vocês podem conferir bem aqui, então é um número considerável de cartinha, e vocês podem até vender aqui, né, pelo menos nos primeiros dias, é um preço considerável, eu consegui vender algumas aqui, né, variando de 0,67 centavos até mais ou menos 76 centavos, então realmente é uma cartinha com preço interessante, eu vi logo e vendi, porque enfim, dá pra você acumular um dinheirinho bem interessante vendendo cartas, dependendo do que você joga. É claro que pra liberar cartas na Steam, você basicamente precisa jogar um pouquinho do jogo, né, às vezes deixar aberto o jogo resolve e tudo, e vai de acordo com as suas horas de jogo, então muita gente deve estar vendendo os cards agora, mas enfim pessoal, é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, vou ficando por aqui, e até a próxima jogada. Legendas por TIAGO ANDERSON